Oh meu amor, espalha por aí que coroa que tá na vez Coroa dá carinho, coroa sabe amar, coroa tem dinheiro e não se importa de gastar Coroa é quem resolve a sua situação, não despreze o seu coroa, ele é a sua salvação Se você é inteligente, se você é pra lá de boa É mesmo, hein? Se você é inteligente, se você é pra lá de boa Isso, assegure o seu futuro, esse jovem é um pão duro, não despreze o seu coroa Coroa lida a casa com réu de televisão, geladeira, enceradeira e dá dinheiro na mão É presente e excursão toda hora e todo dia, não despreze o seu coroa, ele é a sua garantia Se você é inteligente, oh menina você é pra lá de boa A segura é seu futuro, esse jovem é um pão duro, não despreze o seu coroa Coroa traz doutor, se você adoecer, é remédio a toda hora e fica perto de você Não deixa faltar feijão, o arroz, nem o café, e o jovem vai pra farra, se esquece que Tem mulher, se você é inteligente, você é pra lá de boa A segura é seu futuro, esse jovem é um pão duro, não despreze o seu coroa Coroa dá carinho, coroa sabe amar, coroa tem dinheiro e não se importa de gastar Coroa é quem resolve a sua situação, não despreze o seu coroa, ele é a sua salvação Se você é inteligente, oh garota você é pra lá de boa Chega pra cá A segura é seu futuro, esse jovem é um pão duro, não despreze o seu coroa Se você é inteligente, oh garota você é pra lá de boa Menina, a segura é seu futuro, esse jovem é um pão duro, não despreze o seu coroa Se você é inteligente, oh garota você é pra lá de boa A segura é seu futuro, esse jovem é um pão duro, não despreze o seu coroa Fui pra cidade do Rio de Janeiro, trabalhei o ano inteiro e fiz a terceirão A vida do Paraíba não foi brincadeira, de servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar, comprei o raio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando regressei O raio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém Mas ela deu o raio, ela deu o raio e nem me disse nada Ela deu o raio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O raio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o raio e nem me disse nada Ela deu o raio, ela deu o raio O raio que eu comprei e todo mundo já conhece Ela deu o raio e nem me disse nada Ela deu o raio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O raio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o raio e nem me disse nada Ela deu o raio, ela deu Foi pra fazer pirraça Ela deu de graça o raio que eu comprei Ela vai ver se eu vou mandar mais raio pra ela Tinha graça Fazendo uma força danada aqui Mandando raio, ela estragando Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz até serão A vida do Paraíba não foi brincadeira De servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar Cumprei um raio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando regressei O raio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém Mas ela deu o raio, ela deu o raio E nem me disse nada, ela deu o raio Ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça o raio que eu comprei E lhe presenteei Ela deu o raio, foi Nem me disse nada, ela deu o raio Ela deu, foi Foi pra fazer pirraça Ela deu de graça o raio que eu comprei Tem nada não, Deus tá vendo Ela estragou o raio todinho Estragou as pilha Tive que trocar as pilha do raio todinho É isso mesmo Comprar mais raio é impossível Tá falando franho do bichinho Tá falando franho do bichinho Tive que trocar as pilha do bichinho